MÚSICA Ela cumpria, vida vazia, não conhecia o amor Tão arrogante, impertulante, não conhecia o amor E eu complicado, descontrolado, não conhecia o amor E a gente foi se envolvendo, se conhecendo, se já como foi Brigando e chorando, marcando e voltando, conhecemos o amor Eu não aceito não, e nem minha opinião Eu não concordo com ela, com as atitudes dela Mas ela mexe comigo, e me perguntei a cabeça Mas na hora da cama, ela diz que me ama E eu complicado, descontrolado, não conhecia o amor E a gente foi se envolvendo, se conhecendo, se já como foi Brigando e chorando, marcando e voltando, conhecemos o amor E sabe, irmãozinho, senhor Eu não aceito não, e nem minha opinião Eu não concordo com ela, com as atitudes dela Mas ela mexe comigo, e me perguntei a cabeça Mas na hora da cama, ela diz que me ama Eu não aceito não, e nem minha opinião Eu não aceito não, e nem minha opinião Eu não concordo com as atitudes E me perguntei a cabeça Chora, mas filha Mas ela mexe comigo, e me perguntei a cabeça Mas na hora da cama, ela diz que me ama Mas a hora na cama Ela diz que me ama